Oi! Aí eu fiz outra compra de tênis no site Natchos que tava na promoção os tênis lá e aí eu resolvi comprar dois tênis que eu tô precisando porque eu só tava com um aquele lá que eu tinha comprado aí eu falei, ai quer saber, eu vou comprar mais mais dois tênis então deixa eu mostrar os tênis que eu comprei eita, tá aqui, ó desembalando aqui meu Deus um é o da Nike, eu comprei um tênis da Nike, ai a caixa é toda rasgada eu acredito olha que lindo é no tamanho eu uso 39, é, veio certinho ó, eu comprei esse tênis preto do 39 ai lindo, amei amei olha que lindo os tênis deixa eu colocar aqui pra ver os detalhes é roxinho ó, do Nike lindo nesse tênis nesse tênis eu paguei cadê a folhinha peraí deixa eu ver onde tá a folha ó, nesse tênis eu paguei 159 reais eu paguei daqui da Nike que tava na promoção e eu comprei um tênis branco eu queria muito um tênis branco sabe eu queria muito um tênis branco e aí eu comprei um da, esse daqui é da Olímpicos que tava na promoção esse tênis eu vi bastante gente elogiando vai por isso que eu comprei olha, nossa que lindo nossa olha não, olha isso olha que lindo olha que lindo é um branco olha que perfeito nossa tipo, amei não, olha isso muito lindo ele é de couro nossa, que lindo amei já vou colocar agora e esse daqui tava na promoção tava 99 reais então, essas foi as minhas compras hoje de tênis que eu comprei na Netshoes eu adoro comprar lá porque os tênis são ótimos de boa qualidade e é só isso mesmo eu gosto bastante e a compra total deu 259 reais e 80 centavos ai, amei meus tênis olha que lindo esse nossa, vou usar muito tomara que seja confortável eu comprei porque eu vi muitos elogios falando que é confortável e tal eu falei, ah, então vou comprar e é isso tênis tênis Obrigado.